Música Segunda noite da festa do peão de Iguariva Rodeio, montaria e show com Pedro, Paulo e Alex A gente vai te mostrar tudo o que aconteceu nessa noite Vem com a gente Você veio de Monte Alto prestigiar a festa de Iguariva? Sim, sim, meus amigos me informaram que hoje teria a festa do PPA e eu vim comparecer Tá gostando da festa? Demais, tô esperando o show agora O que você achou da estrutura aqui de Iguariva? Bem elaborada, muito bom E a expectativa do show do PPA? Ah, tá grande, tô esperando Ah, está muito bem organizado, está ótima O pessoal tá bem legal, o povo bonito E quem não veio perdeu Você foi lá no camarim conhecer os artistas? Então, eles foram muito gente boa comigo, educado Igual, todo ano, todo mundo já espera já, né? Eu estar subindo no palco Dançar como eu venho fazendo ao longo desses anos Só que teve alguns acontecimentos que eu venho acontecendo com eles Eu até cheguei a entender o que eles me passaram De não poder estar subindo esse ano com eles Mas amanhã se eu tiver um engenho que eu posso tentar Mas me marcaram no Instagram Foram super legais Atenciosos E espero que o pessoal de Iguariba compartilhe meu vídeo A festa tá maravilhosa Eu sempre falei que Iguariba merece uma festa assim Pra todo mundo estar comemorando Porque Iguariba, infelizmente, só é vista como coisa ruim E a festa do peão É festa que não pode faltar Tem que ter todo ano Olha, eu estou adorando a festa A festa tá tudo muito organizado Um ambiente muito gostoso, muito familiar Tá de parabéns E a estrutura da festa esse ano tá demais, né? Olha, eu acho que todo mundo tá gostando Tá todo mundo curtindo aqui, se divertindo Eu gostei bastante Tá de parabéns A festa tá gostosa Eu tô curtindo pra caramba Voltei pra Iguariba há pouco tempo E fui, acho, coroado com essa festinha aqui Tá bom pra caramba Olha, pra nós, como profissionais do rodeio Sempre fazendo as melhores festas do rodeio Pra nós é uma satisfação muito grande Estar participando dessa festa Junto com a Prefeitura Municipal E a gente fica mais feliz ainda Em saber que é uma festa beneficente Em prol da Santa Casa de Misericórdia de Iguariba Onde, juntamente com toda essa população Que está presente aqui Estão pensando nas pessoas enfermas Então, pra nós, Jonão de Acanga Em nome da Chácara do Tadeu Eventos É uma satisfação imensa estar aqui em Iguariba Eu vou aproveitar então Já que você é o locutor do rodeio Vou pedir pra você fazer uma narração aqui Pro site Iguariba Acontece, topa? Claro, então vou fazer uma homenagem a você A morena Loira é minha linda Japonesa é minha pequena As duas me perdoem Mas eu prefiro a morena Tchê, tchê, tchê Alô, Iguariba Acontece Aqui quem fala com você é Jonão de Acanga E nós estamos aqui Na festa do peão de Iguariba Fazendo a cobertura geral pra você aí Segunda noite da festa do peão de Iguariba E quem vai fazer a festa hoje É a dupla Pedro, Paulo e Alex PPA Meninos, o que vocês prepararam Pra essa noite de hoje? Show novo Música nova Estamos vindo com lançamento novo Aí pra galera E claro, uma irreverência Daquele jeito que o PPA tem Casa cheia Todo mundo lá fora pra ver vocês Qual que é aquele som Que não vai faltar hoje No show de vocês? Olha, Rô, né? A gente sempre coloca Faz o show dos antigos sucessos E dos novos e dos novíssimos Até semana passada Agora lançamos uma segunda parte Do projeto nosso Estivemos em Três Corações O pessoal já cantou Já preparamos aqui pra Guariba também Então vai ter de tudo aí Tem muita gente lá fora pra ver vocês Muitos fãs Esse mês a cidade de Guariba Completou 124 anos Então eu vou aproveitar E pedir que vocês deixem uma mensagem Tanto pros nossos moradores Quanto pra nossa cidade Vamos lá, parabéns Guariba Parabéns a todas as famílias Todo pessoal, todo cidadão aqui de Guariba Obrigado pelo carinho que vocês têm com o PPA Obrigado por estarem conosco nessa festa Um beijo no coração de cada um de vocês Beijo com carinho Muito feliz de estar aqui com vocês Curtam muito que a gente quer voltar cada vez mais Pra encerrar eu vou pedir então aquela música Aquele som que não vai faltar hoje Que vai fazer todo mundo dançar É, bora lá De dia a saudade me bate A noite ela espanca E tem hematomas de amor no meu peito Tem nó de solidão na minha garganta Ó, beijo De dia a saudade me bate a noite E tem nó de solidão na minha garganta Isso é bom demais É, beijo E sonho a estar no calar Vivendo uma mulher e ela é que sem falar Ou, 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 ou Eu quero ouvir só que tem forma de ser pra Dora quem pode ir lá E aqui eu vou estar dispersa, levanta a mão do ar Segura mal e se grita P.P.A. 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 E aqui eu vou estar dispersa, levanta a mão do ar Segura mal e se grita P.P.A. Refeira! 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 Rui! A salvia tão cinta santa A salvia tão cinta Sobre duas doses de meu crescendo E saindo é gostoso da pêr do therá Uma salvia... Guariba acontece, isso é que você vem aqui, gente. Sete Guariba acontece, pós-oficial de rodeio aí, um abraço. E assim encerramos a cobertura da segunda noite da festa do Vião de Guariba. Queremos agradecer o carinho do público com a nossa equipe, também os artistas e toda a organização do evento. Queremos agradecer também a todos os nossos colaboradores que nos apoiaram. Max Barbearia, agende o seu horário, 321-0704. Seja Max, seja VIP. Supermercado Montebello, toda semana uma oferta especial para você. Vicente Marafiotti, 277. Guariba Vistorias, empresa credenciada pelo DETRAN. Guaricred, você precisa de crédito pessoal? Visite-nos. Acompanhe as nossas matérias aqui no site Guariba Acontece. Os melhores eventos da cidade e região, você vê aqui, que o nosso encontro é aqui. Agora fique com mais um pouquinho do show de Pedro Paulo e Alex. PODERA FONENCIÁ! PODERA FONENCIÁ! Você deixou ela de lado pra falar com seus ouvintes ou com suas coisas chatas Era meu peixe, eu me aproximei, peguei o que fortalece na sua vida É que está a pareça, se perigiram, atenção e ouvir a professora Você deixou ela de lado pra falar com seus ouvintes ou com suas coisas chatas Era meu peixe, eu me aproximei, peguei o que fortalece na sua volta São Paulo, São Paulo!